Vamos contar os índios? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez índios. Dez índiozinhos. Vamos cantar? Um, dois, três índiozinhos, quatro, cinco, seis, índiozinhos, sete, oito, nove, índiozinhos, dez no pequeno bote. E eu navegando pelo rio abaixo, quando o jacaré se aproximou. E o pequeno bote dos índiozinhos quase, quase virou, mas não virou. Sapo Um sapo Dois sapos Três sapos Quatro sapos Cinco sapos Vamos aprender a ler e escrever a palavra sapo. Sa Sa Po 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 Sapo Sapo S S S S A A A A A P P O O O O O Sapo 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 Um Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Vamos contar de novo Zero Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez A B C D E F G H I J K L M M N O T J R S T U V W X Y Z E É hora de aprender os números ZERO 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 Um 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 Dois 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 Três 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 Quatro Número quatro Cinco 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 Seis 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 Sete 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 Oito 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 Nove 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 Pato, pato, um pato, dois patos, três patos, quatro patos. Cinco patos. Vamos aprender a ler a palavra pato. Pá, 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 pá. Tô, 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 tô. Pato, pato. Pê. A, 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 tê. O, 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 o. Pato, pato. Este é um coelho. O coelho gosta de pular. Vamos aprender a escrever coelho. O. E. Lho. Coelho. C. 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 O. 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 E. 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 L. 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 H. O. 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 Coelho. Um coelho. Dois coelho. Três coelhos. Quatro coelhos. Cinco coelhos. Tubarão. Um tubarão. Dois tubarões. Três tubarões. Quatro tubarões. Cinco tubarões. Vamos aprender a ler e escrever tubarão. Tu. Tu, tu, tu. Bá, 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 bá. Rão, rão, rão. Tubarão. Tubarão. T. T, 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 t. U. U, u. U, u. B, 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 b. A. A, 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 a. R. R, 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 r. A. Ân, ân, ân. O. O, 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 o. Tubarão. 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 Vaca. Vaca. Uma vaca. Duas vacas. Três vacas. Vaca. Quatro vacas. Cinco vacas. Vamos aprender a ler a palavra vaca. Vá. 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 Vaca V A C Vaca Este é um gato. Gato. E o gato faz miau. 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 Gato. É assim que se escreve gato. G G A A T T O O gato. Vamos contar os gatos. Um gato. Dois gatos. Três gatos. Quatro gatos. Cinco gatos. Baleia. Uma baleia. Duas baleias. Três baleias. Quatro baleias. Cinco baleias. Vamos aprender a ler a palavra baleia. Ba 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 Lei 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 A A A A A A A Baleia. B B B B B A A A A A Baleia. 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 B A roda do ônibus gira, 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 gira A roda do ônibus gira, gira pela cidade A buzina do ônibus faz pipipi, pipipi, pipipi A buzina do ônibus faz pipipi pela cidade O motor do ônibus faz vrum, 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 vrum O motor do ônibus faz vrum, 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 pela cidade O bebê no ônibus chora, 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 chora O bebê no ônibus chora, chora pela cidade A mamãe no ônibus faz... A mamãe no ônibus faz Pela cidade Muito bem! A mamãe no dia Você conhece a música da Dona Aranha? Vamos cantar? É assim, ó A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a Dona Aranha continua a subir Agora que você já sabe algumas cores Nós vamos aprender os números De 1 a 10 Vamos aprender os números Vamos aprender os números Vamos aprender os números Muito bem! 1 2 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 12 13 14 15 15 16 17 18 19 20 20 21 22 22 23 23 24 25 26 27 28 29 30 30 31 32 32 33 33 34 35 35 36 37 38 39 30 40 40 40 41 42 42 43 43 44 45 45 46 46 47 48 49 49 49 49 50 50 51 52 52 53 53 54 54 55 56 57 58 59 50 50 60 60 61 62 63 63 64 65 66 67 68 69 60 70 70 71 72 72 73 73 74 75 75 76 77 78 79 79 70 70 70 70 80 80 81 82 82 83 83 84 85 85 86 87 88 89 80 90 90 91 92 92 93 93 94 95 95 96 97 98 99 90 90 90 90 90 95 90 60 91 91 91 91 91 92 94 92 93 93 Vamos aprender as cores Que cor é essa? É verde Um balão? Verde Verde Que cor é essa? Amarelo Um balão? Amarelo Que cor é essa? Roxo Balão? Roxo Que cor é essa? Azul Balão? Azul Amarelo Roxo Azul Verde Cores Rosa 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 Verde 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 Amarelo 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 Azul 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 Vermelho 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 Laranja 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 Roxo, roxo, roxo Branco, branco, branco Preto, preto, preto Marrom, marrom, marrom É hora, é hora de escovar os dentes Sim, 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 eu vou escovar os dentes Que bom! Escovar é bom pra você Sim, 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 é bom pra mim É muito importante escovar os dentes após cada refeição E aí Se inscreva no canal Número 1 Uma flor Número 2 Duas flores Número 3 Três flores Número 4 Quatro flores Número 5 Cinco flores Número 6 Seis flores Número 7 Sete flores Número 8 Oito flores Número 9 Nove flores Número 10 Dez flores Você conhece a música da vaca Laura? É assim A vaca Laura A vaca Laura Tem uma cabeça E tem uma cauda A vaca Laura A vaca Laura Tem uma cabeça E tem uma cauda E ela faz... Como que a vaca faz? E ela faz... Muuu... Como que a vaca faz? A vaca faz... Muuu... Muuu... Como que a vaca faz? Sua vez Muuu... Ela faz... Muuu... Morcego Um morcego Dois morcegos Três morcegos Quatro morcegos Cinco morcegos Vamos aprender a ler e escrever a palavra morcego More... 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 C... 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 Go... 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 Morcego M... 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 O... 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 R, 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 C, S, 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 E, 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 G, 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 O, 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 Morcego, Morcego. Peixe. Um peixe. Dois peixes. Três peixes. Quatro peixes. Cinco peixes. Seis peixes. Sete peixes. Oito peixes. E qual som o peixe faz? O peixe faz glup glup. Vamos aprender a ler a palavra peixe. Peixe. Pei. 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 Xe. 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 Peixe. 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 E aí